E o Alagoas na Hora de volta e hoje estamos recebendo aqui no estúdio o produtor musical Pedro Ivo Eusébio, o Tupi. Ele vai falar sobre os bastidores da produção musical aqui em Alagoas. Boa tarde, Tupi. É um prazer tê-lo aqui no Alagoas na Hora. Prazer, meu. Muita gente desconhece o trabalho de um produtor musical. Um produtor, ele funciona como um alicerce mesmo de um cantor, de uma banda. Como é que funciona? A gente tem, acho que, várias espécies de produtores musicais. Tem produtor de disco, tem produtor de palco. Na verdade, o produtor, ele serve pra dar referência ao artista, ver o que a artista quer e mostrar o caminho pra chegar naquele lugar, entendeu? No caso, um produtor musical como você, qual é o seu trabalho? Eu faço, basicamente, eu faço disco e toco também em palco com as bandas que eu produzo. O meu trabalho em disco é saber o que a artista quer, na verdade, né? Ele, digamos, ele tem um disco, ele quer chegar em tal ponto, que é uma linguagem, uma linguagem estética definida, ele tem. E a gente vai tentar agregar os músicos, os arranjos, as formações das músicas pra chegar nesse resultado final. Então, de alguma forma, você, vamos dizer assim, você interfere na criatividade do artista? Você interage com ele nessa criatividade? Você muda o som ou como é que funciona, Tupi? É, a gente também trabalha em conjunto, né? É uma parceria. Na questão do som mesmo, as letras, não? As letras também, quando a gente vê que alguma coisa não está dentro de um padrão especificado, de alguma coisa que você acha que não vai dar certo realmente, você tem que ter um senso estético aguçado, né? Pra essa parte. Como é trabalhar com produção musical aqui em Alagoas? Eu digo que é bem difícil, porque Alagoas não tem uma estrutura muito grande pra se trabalhar com produção, com música. As músicas, as bandas que dão certo aqui em Alagoas mesmo, são bandas cover, não tem um trabalho autoral que dê certo realmente, que o artista consiga viver da música, né? Aí isso influi em toda a cadeia produtiva, né? Não só no artista, mas também o músico que toca com ele, o produtor, o produtor de disco, o produtor de palco, os holds, né? Toda essa equipe era afetada por isso. E você já teve a oportunidade de trabalhar também fora do Estado, Pedro? Com produção de disco, não, mas tocando sim, né? Porque, inclusive, você trouxe até alguns CDs... É, eu trouxe o último disco do Vado, que eu fiz com o pessoal, e também o do Vitor Pirralho, que é um dos discos que a gente está lançando agora também. São os trabalhos mais recentes. São os trabalhos que você acompanha desses cantores, né? Inclusive, o Vado lançou recentemente esse CD, né? Ele lançou esse disco tem, acho que, menos de um mês, né? Dentro das músicas do Vado, como foi o seu trabalho aí? A gente percebe que essa música do Vado, o CD do Vado, mistura vários ritmos, né? E tem essa questão muito do eletrônico, você trabalha muito com essa questão eletrônica, né? A proposta desse disco é ser um terceiro mundo festivo, é trabalhar com os ritmos da periferia do mundo, né? Do terceiro mundo. Aí a gente usa muito funk, reggaeton, o afoxé baiano, né? E aí, dentro disso, entra a linguagem eletrônica também. Quais são os projetos que estão em andamento da produção musical mesmo, da sua produção musical? É, tem os dois discos que eu estou fazendo agora, é da cantora Cris Brown e da banda Chique Baratinho. São os dois que estão em andamento? São os dois que estão em andamento. E você tem novos projetos para serem colocados em práticas ainda este ano? Não, acho que eu vou tentar terminar esses discos para depois partir para outros discos, né? Para pegar outras coisas. Quanto tempo demora para a elaboração de um disco, Pedro? Em Alagoas é complicado, porque a pessoa não consegue se dedicar 100% àquilo. Geralmente, um disco, se fosse feito no Sudeste, demoraria de um a dois meses da composição dele, da pré-produção, da gravação, mixagem, até o final. Aqui em Maceió, você demora de seis meses a um ano para terminar um disco, né? Mas tudo é feito aqui em Maceió mesmo? É, as etapas desses dois discos, a gravação, a pré-produção, a composição foi aqui e a mixagem a gente fez, o do Vitor fiz no Rio de Janeiro e a do Vado a gente fez em São Paulo. Eu acho que é até difícil falar, mas tem um trabalho que você tem, é um carinho especial, que foi uma coisa mais, enfim, que trouxe mais... O Vado, antes de tocar com ele, eu já era fã de produzir o disco e já acompanhava a carreira dele, o primeiro, o segundo, o terceiro disco, já era bem falado, já tinha uma visibilidade grande. Aí quando ele me convidou para fazer esse, eu gostei muito. O Vitor também, o Vitor, na verdade, o Vitor, nós somos parceiros, né? As composições, as músicas são minhas e ele encaixa as letras. Como é hip-hop, é uma coisa mais de métrica mesmo, né? De discurso e ele trabalha dessa forma. E o Alagoano, valoriza esse tipo de trabalho? É difícil, mas tem um nicho que valoriza, né? Você tem certos... o pessoal mais antenado, ele curte esse tipo de trabalho, né? Dá para sobreviver sendo um produtor musical, só o produtor musical aqui em Alagoas? Não, como sendo só o produtor musical, não. É bem difícil. Aí você tem que ter outra estrutura, você tem que ter... você tem que montar um estúdio, tentar viver da hora do estúdio, desses fatores, né? Mas acho que a área da produção musical que pode dar certo em Alagoas, que é a produção de jingle mesmo, que é uma produção comercial já, né? Você tem que largar toda a parte do artista, a estética, você tem que ser comercial mesmo. Para quem pretende ser um produtor musical, qual o conselho que você dá, Pedro? É, eu acho que escute muita música, né? Para saber... Tem que ser um apaixonado pela música. Tem que ser. Isso não dá. E estude também música, né? E tenha... a parte técnica também é muito importante, assim, a vivência no estúdio, né? De você saber operar como funciona tudo, para você dirigir isso tudo dentro de um estúdio. Muito obrigada, Pedro, por sua participação aqui no Alagoas na Hora. Obrigado, Raquel. E o Alagoas na Hora fica por aqui. Você acompanha na sequência o Plantão Alagoas com Oscar de Mello. Tenha um ótimo fim de semana. E até segunda-feira. E o Alagoas na Hora fica por aqui. E o Alagoas na Hora fica por aqui.